Salve, salve rapaziada! Fazendo esse vidinho aqui no final do meu expediente hoje Graças a Deus foi um dia muito bom E é isso aí galera, vou mostrar rapidamente aqui pra vocês Algumas coisinhas que foi feita nessa moto Até não terminei ainda Mas colocamos um kit escape Curva e ponteira completo Com catalisador ali embaixo, como vocês podem ver Com lã de vidro, tudo certinho Foi feito um filtro de ar pra ela de espuma E foi reprogramada a central A gente não fez alteração de coroa e pinhão ainda Porém, vamos pro acerto dessa parte agora Porém, vou mostrar pra vocês como que já ficou Pelo menos o barulho e o desempenho dessa moto Ficou excelente galera Sem contar com os acessórios aqui que foram instalados Retrovisor, guidão e as manoplas E um par de manete Ficou show de bola galera, nesse branco aqui Deu um destaque legal essa cor dourada Então tá aí galera, olha a lenda Que show de bola Igual no que interessa Que todo mundo tá esperando aí É pra ver o corte, né É isso aí rapaziada, obrigado Continui aí acessando meus ilhos, meu canal Deixa aquele like pra nós aí, valeu Tchau 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 Tchau